Ok, cabuco! Ok, ok, caboclo. Ok, arô. Ok, arô, caboclo. Ok, ok, arô. Ok, arô, caboclo. Ok, caboclo, ok, arô, caboclo. Caçador na beira do caminho. Caçador na beira do caminho. Oh, não me mata essa coral na estrada. Ele abandonou sua cabana. Caçador foi no romper da madrugada. Caçador, caçador na beira do caminho. Oh, não me mata essa coral na estrada. Ele abandonou sua cabana. Caçador foi no romper da madrugada. Caçador, caça, caça, caçador. Eu gostei de ver caçar. Caça, caça, caçador. Caça na mata real. Caçador, caça, caça, caçador. Eu gostei de ver caçar. Caça, caça, caçador. Caça na mata real. Caçador na beira do caminho. Oh, não me mata essa coral na estrada. Ele abandonou sua cabana. Caçador foi no romper da madrugada. Caçador, caça, caça, caçador. Caçador, eu gostei de ver caçar. Caça, caça, caçador. Caça na mata real. Ok, Auro. Ok, Auro. Na areia, na areia, olha o tombo do mar. Na areia, na areia, olha o tombo do mar. Na areia, na areia, olha o tombo do mar. Na areia, na areia, olha o tombo do mar. Caça, caça do caboclo, caça do aro Caça, caça do caboclo, caça do aro Na areia, na areia, olha o tombo do mar Na areia, na areia, olha o tombo do mar Caça, caça do caboclo, caça do aro Caça, caça do caboclo, caça do aro Mata, que pertence ainda ao Grupo Espírita Mundial Paz e Vida, líder Jorge Santos Ok, caboclo, ok Agradecendo os caboclos, né Por essa bondade, por essa luz Por esse caminho Que caboclo nos tem nos dados Aqui, caboclo nos tem nos amostrado Ok, aro Caboclo tem nos abençoado Graça ao axé, dessa casa Grupo Espírita Mundial Paz e Vida Aqui, onde tem o lugar Onde faremos nossas preces Onde faremos nossas orações Nossas atos de devoções Cramações O que caboclo, ele é caboclo de pena Escreve na areia Escreve na areia, caboclo de pena Ele não bambeia Escreve na areia, com pena darara Escreve na areia, com pena darara Ok, arô Ok, arô Ok, caboclo Caboclo Foi a mata Matou um bicho de pena Oxóssi Foi as matas Matou um bicho de pena Tirou e matou Lá no olho da jurema Agradeço ao Xóssi Agradeço ao povo das matas A todos os caboclos das matas Esse axé Dado pelo Orixá O grupo espírita mundial Faz e vida Por esse líder aqui, Jorge Santos Obrigado Deus e Orixá Obrigado por esses axés